Sobre fundo preto, logo, pin 10 anos, em letras brancas, um filme Carta do Tempo para o Tempo, por Raíssa Silva. De ensolarado, pessoas caminham por uma rua no centro de uma cidade. Em uma calçada, um senhor toca violão. Ele está de chapéu e máscara de proteção. Em outra calçada, pessoas caminham. O sol ilumina um prédio alto. À frente de outro prédio, em um banco, vasos de plantas. Letras Brancas Sobre Fundo Preto, 17 de agosto de 2021. Dia, da varanda de uma casa vista para um bairro. Uma jovem chega em casa. Ela usa máscara de proteção e mochila. Fica descalça. Mão borrifa um líquido na parte de cima dos chinelos e nas solas. A jovem com máscara de proteção olha para nós. Ao lado dela, uma planta suspensa. Ela puxa as alças e tira a máscara. Borrifa a máscara. Borrifa a mão. Esfrega uma mão na outra. No banheiro, o chuveiro ligado. Sentada no chão, a jovem com uma toalha enrolada na cabeça. Ela esfrega os olhos e levanta. Letras Brancas Sobre Fundo Preto, 17 de agosto de 2025. Aves sobrevoam uma árvore. Na varanda, a garota lê uma carta. Ao fundo, o céu limpo. Saudações, velha amiga. Em off. Quer dizer, nova amiga. Ou melhor, amiga de sempre. Você provavelmente não se lembra dessa carta. E é aí que tá o barato. Antes de perguntar como vai a vida, já me adianto dizendo que por aqui não vai nada bem. Na verdade, dizer que nada vai bem talvez seja um exagero da minha parte. Levando em consideração que tem comida na mesa e contas pagas. Estranho, né? Ter que levar o básico em consideração. Mas quando muita gente no mundo não tem nem o básico, ele se torna ouro. Me pega escrevendo essa carta num momento onde o caos se instala no Brasil. Frase em letras brancas. Não só no Brasil, já que seres humanos ruins existem em todos os lugares. Já se passou mais de um ano desde que a pandemia começou. E agora as pessoas estão se vacinando, graças a Deus. E ao SUS, é claro. Uma mulher é vacinada. Minha cabeça já não funciona como antes. Mas isso é papo pra outra hora. Vamos falar de você. Aliás, antes de falar de você, vamos falar da família. Vó e vô ainda estão por aí? Foto, um homem e uma mulher. Viajando e curtindo o mundo. Isso é, se o senhor Oswaldo tiver perdido o medo de andar de avião. E Tia Francisca, Tatá e Fábio? Francisca já abriu seu restaurante? Tatá já se tornou uma turismóloga renomada? Fábio continua espalhando conhecimento para as crianças. Espero que elas estejam por aí. E Tio Lúcio já se tornou capitão? E Mãezinha continua radiante, espalhando alegria e coisas boas por aí. Ah, essa mulher é guerreira. Espero que esteja por aí. Foto, uma mulher com um bebê no colo. E Vó Dezinha? Vocês ainda sentam no sofá pra fofocar? E Tia Gleice já se tornou juíza? Espero que elas estejam por aí. E os primos? Fotos de várias pessoas. Os tios? Abisa? Os outros familiares? Espero que estejam por aí. Que saudade daqueles que já se foram. Foto. Mas e você? Duas idosas. Como anda o coração? E as realizações? Me perdoe por tantas perguntas, mas você sabe como sou uma pessoa curiosa. Espero que esteja por aí, curtindo a família, a vida, as pessoas, as sensações, os medos, os acertos e o autoconhecimento. Você ainda me guarda aí dentro do peito? Espero que sim. Espero que o mundo seja um lugar melhor e que as pessoas tenham se tornado menos ignorantes. espero que tenham evoluído e que entendam que opiniões sobre a vida alheia não acrescentam em nada. Espero que a igualdade de gênero já tenha se estabelecido melhor. E espero que tenham parado de nos matar. Foto. Uma manifestação. Eu quero tanta coisa que me canso de esperar. A dor de viver em um lugar onde algumas pessoas já não levam consigo o amor e o respeito e com o passar dos anos a tendência é piorar. Ah, o tempo. Espero que o tempo tenha sido generoso com as pessoas e que as pessoas tenham sido generosas com o mundo, pois o mesmo já não aguenta mais carregar o peso da destruição. Será que essa carta será entregue? Será que ela se perderá no caminho? Assim como as pessoas se perderam? Será que o Brasil já se safou de uma ditadura? Foto. Pessoas com cartazes. Se tem uma coisa que confio é na nossa geração. Espero que façamos do mundo um lugar melhor. Então, minha velha, nova, amiga de sempre, meu outro eu, meu novo eu, me despeço com um aperto no coração de incertezas desse futuro tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto. Lembre-se sempre desse hino. Céu azul, raios de sol iluminam copas de árvores. Presa em um galho fino, uma pipa balança. Ganho um brilho definido. Tempo, 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 tempo. E eu espalho benefícios. Tempo, 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 tempo. Em letras pretas, por Raíssa Silva. Realizado pelo programa Imagens em Movimento 2021. Professores de Cinema Cato Riso, Lucas de Andrade e Fernanda Miranda.